Mais de 500 canais na sua Smart TV Samsung. Isso é possível graças a esses 4 aplicativos gratuitos que eu vou te mostrar agora. Fica nesse vídeo que você vai adorar essa dica. Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou te mostrar como ter mais de 500 canais totalmente de graça na sua Smart TV Samsung. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 4 aplicativos de streaming gratuitos. São eles, o Samsung TV Plus, a Pluto TV, a Plex e a Netmovies. Com esses 4 aplicativos somados, você vai ter mais de 500 canais totalmente gratuitos na sua Smart TV. E o melhor, de forma simples, rápida e prática. Então, para você ficar antenado nesse vídeo, como ele vai funcionar? Eu vou te mostrar cada um desses 4 aplicativos. Lembrando que eles estão disponíveis na loja de aplicativos das Smart TVs da Samsung acima do ano de 2018. A gente está com uma TV aqui, a BU8000 de 2022 e os apps já estão disponíveis. Vamos começar falando do app mais famoso de streaming gratuito, de IPTV gratuito da Samsung, que é o próprio app da Samsung, o Samsung TV Plus. O Samsung TV Plus já vem pré-instalado nas Smart TVs da Samsung. Então, você não precisa se preocupar em instalar ele e nem fazer nenhum tipo de cadastro. O app é totalmente gratuito e conta com muitos canais que são atualizados de meses em meses ou de períodos de menos de 6 meses. Então, você vai ter sempre programação nova e programação de qualidade. Entre os canais e os principais conteúdos que estão presentes aqui no Samsung TV Plus, a gente tem séries e filmes de sucessos e canais de notícias brasileiros, como a Jovem Pan News, Record News e agora também o New Brasil, que é um canal do Grupo Band. Lembrando que aqui no canal do Aprendemos Juntos, a gente tem uma playlist completa sobre esses streamings gratuitos e a gente já fez diversos vídeos sobre o Samsung TV Plus aqui no canal. Então, vale muito a pena você voltar. Eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist desses vídeos e vale a pena você dar uma conferida e uma análise mais completa. Com o Samsung TV Plus, você vai possuir aí mais de 60 canais e um portfólio bem extenso, como a gente já falou, e de muita qualidade. Falando sobre o aplicativo, ele é muito rápido e o melhor, como a gente falou lá no começo, ele não precisa de nenhum tipo de cadastro. Com certeza, é uma ótima opção para você ainda ter mais diversidade de conteúdo na sua Smart TV sem se preocupar em gastar nenhum centavo. O próximo app da lista é a Pluto TV. E com ela você já sabe, disponível em várias plataformas, você tem acesso a muito conteúdo de qualidade. Mais conteúdos do que o Samsung TV Plus e o melhor, conteúdos que são atualizados de forma mensal. Então, mais canais entram, mais filmes e séries também estão disponíveis. A gente vai mostrar a Pluto TV agora por aqui. E lembrando que a gente tem a análise completa deste aplicativo aqui no canal. A playlist, o link da playlist vai estar aqui na descrição desse vídeo. Com a Pluto TV você tem séries famosas, como CSI Miami, que está aparecendo agora na tela, e outras muitas séries, filmes e documentários que com certeza vão ser do seu gosto. Eu vou mostrar um pouquinho do layout aqui do design do aplicativo, que também é muito dinâmico e bem parecido com o Samsung TV Plus. Vamos abrir por aqui. Aqui você tem guias e categorias de destaque, a própria Pluto TV, que são os canais ao vivo, e você tem também acesso a conteúdo sob demanda e é uma pesquisa muito fluida e rápida. Então, todos os conteúdos estão na palma da mão e com certeza você vai ter diversidade, assim como o Samsung TV Plus e excelência em qualidade de conteúdo com uma ótima imagem na sua Smart TV Samsung. O próximo app da lista é o Netmovies. Você precisa fazer um cadastro que é bem rápido, apenas e-mail e uma senha, e você já vai ter acesso a ele na Smart TV Samsung e também em outras diversas plataformas, como navegadores e também dentro do próprio YouTube. O Netmovies traz filmes e séries de sucesso e um conteúdo puxado mais para o clássico. Então, você vai ter filmes que marcaram época, séries que marcaram história dentro deste aplicativo. O catálogo dele é bem extenso e também é atualizado mensalmente. A gente vai dar uma olhada aqui no aplicativo. Ele não é tão dinâmico quanto o aplicativo do Samsung TV Plus e da Pluto TV. Ele não tem essa qualidade de construção do aplicativo, mas ele quebra o galho na hora de você poder assistir a um conteúdo também de muita qualidade. Todos esses três apps, como a gente falou, trazem filmes, séries e canais, não no caso do Netmovies, que vão com certeza diversificar o conteúdo na sua casa e vão agradar possivelmente a sua família. Para finalizar, e esse é um bônus, a gente vai falar do Plex. O Plex não tem conteúdo em português do Brasil, mas ele é um aplicativo conhecido mundialmente. Ele também não funciona de forma tão agradável na Smart TV Samsung, mas ele vai te trazer conteúdo de qualidade em língua estrangeira. Por aqui, tem muito conteúdo em inglês, também em espanhol e outras línguas como francês e alemão. Talvez não seja para a maioria do público esse tipo de aplicativo, mas vale a pena trazer ele nesta lista por ser um app de streaming gratuito que tem sim conteúdo de qualidade. Infelizmente, como a gente já falou, ele não tem muito conteúdo ou quase sequer nenhum conteúdo em português do Brasil, mesmo trazendo filmes, séries e documentários que vão sim te agradar. Vale a pena, se você manja um pouquinho de inglês ou de outro idioma, conferir esse aplicativo na sua Smart TV Samsung e ter acesso a conteúdo gratuito e de qualidade. E aí, o que você achou dessa lista de streamings gratuitos que vão trazer mais de 500 canais na sua Smart TV Samsung? Eu espero que você tenha gostado. E se você tem algum aplicativo que eu não trouxe aqui nessa lista e que para você vale a pena baixar, instalar na sua Smart TV Samsung, deixa aqui nos comentários que a sua dica pode ajudar milhares de pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que nos ajuda muito, se inscrever no canal, que é muito importante, e também ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Nos siga nas redes sociais que são na descrição desse vídeo e muito obrigado por assistir até agora. Te espero em uma próxima. Valeu!